O projeto do deputado Bernardo Carli trata do preço dos produtos em promoção. Como que funciona esse projeto, deputado? Veja, o projeto ele visa que todos aqueles fornecedores comerciantes de produtos e serviços têm a obrigatoriedade de fornecer aos consumidores o histórico do preço desses produtos e serviços que são comercializados dos últimos 12 meses. Para que nós não tenhamos, muitas vezes, quando tem aquelas promoções, grandes promoções como as Black Fridays, no qual causa uma falsa impressão de que o produto está com um desconto muito maior do que, na verdade, é o valor do produto num histórico de preços desse último ano. As pessoas acabam sendo enganadas? Isso, não todos os estabelecimentos, logicamente, mas acontece muitos lugares em que acabam criando essa falsa impressão de que o preço está sendo reduzido num percentual e, na verdade, se você buscar o histórico, o percentual de desconto é muito menor. Por exemplo, num supermercado, o preço seria colocado na gôndola? Isso, mas o projeto sofreu uma emenda da Comissão de Indústria e Comércio, no qual nós, discutindo junto à FEComércio, entendemos e acatamos a ideia deles para que, inicialmente, vale-se apenas para as compras online, de todas as redes, as lojas que fazem o comércio pela internet, para que, com o período, eles possam se adaptar e, com isso, mais à frente, pode-se apresentar uma emenda para que estenda-se também as lojas físicas que se enquadram nesse projeto. Você pode conferir mais notícias no site alep.br.gov.br ou, então, nas redes sociais do Legislativo.